O quanto a Bruna enfrentou de barreira por escolher a viola caipira ou o modão pra seguir como carreira frente a amigos de escola, enfim, não digo família, porque a família, você diz, a gente sempre tem o apoio, mas talvez num contexto diferente, porque você é super nova, né, e talvez as pessoas tenham esse retrato da viola ser mais antiga, do modão ser algo mais antigo, enfim, tal. Não, mas eu já peguei uma época melhor, né, esse preconceito mais forte existia lá na época da Inesita Barroso, que apareceu tocando viola caipira, que realmente lá na época dela era muito mais difícil, era muito mais machista, né, o mundo, principalmente da música raiz do sertanejo, a Inesita que peitou coisa pesada, né, com a viola e cantando a música de boteco e falando de pinga, que era uma coisa considerada muito masculina, né. Da minha época, há 20 anos atrás, quando eu comecei, eu já era, era bonito, era legal ver uma menininha de 11 aninhos tocando viola caipira, participando dos encontros de violeiros pelo Brasil, ia pra Minas Gerais, Goiás, lá no Mato Grosso também, então era uma novidade, eu era abraçada pelos violeiros, e assim, era só eu, há 20 anos atrás, era eu, tinha a Juliana Andrade, que já era mulher, é, a Inesita Barroso, que foi onde eu conheci ela, em um dos encontros de violeiros, lá em Pochorel, no Mato Grosso, mas menininha, era só eu, o resto era tudo menino e as violeiradas mais velhas, os ídolos, né. Como foi encontrar a Inesita? E... Só pra curiosidade. Ah, foi bom. Fico imaginando, um brilho e um olhar, né. Foi sensacional. Você tinha quantos anos? Você era criança? Eu tinha 11, 11 ou 12, acho que foi o primeiro... Caraca. Primeiro encontro de violeiros que eu fui lá, o lá de Pochorel. Foi incrível, minha mãe chegou comigo, pra apresentar pra ela, falou, Dona Inesita, essa é a minha filha, Bruninha Viola, toca Viola Caipira, é muito sua fã, ela tá, e eu tive a oportunidade, há 20 anos atrás não tinha, né, celular, assim, pra eu filmar, ela fez um show nesse encontro de violeiros, é, voz, violão, e mais um rapaz acompanhando no violão, assim, se não me engano, juro por Deus, eu queria ter esse celular pra não ter gravado, tudo isso exige. Mas assim, eu tenho... Pega seu olho de falar, é legal isso, né, é muito legal isso. Foi o primeiro que eu encontrei, eu pude ver um show dela, na Acusticão ali, cantando. Eu tenho, as gravações tem no YouTube, que eu participei várias vezes do programa dela, né, do Viola Minha Viola. Depois, anos depois, minha carreira já tinha, né, andado mal um pouquinho, o nome já tinha dado uma melhorada, E aí veio o convite pra participar do programa dela, a primeira vez. Beleza, né, com a Murri e tal, aí vem lá do Mato Grosso, vem pra São Paulo pra gravar, e ela, no primeiro programa, ela fala, que lembra de mim, ela falou, você é aquela mocinha que a sua mãe me apresentou lá no encontro de violeiros. Caraca! Você acredita? Caraca! É isso, hein? Nossa! Caraca! 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 Que demais isso! É aquela mocinha, né, que você me apresentou, que sua mãe apresentou ali no ar. Imagina o peso disso, né? Ah, pesadíssimo! Puta responsa! Puta responsa! É uma coroação, né? É um orgulho pra mim! No Rolando chegou a conhecer também ou não? No Boldrini? Ah, o Rolando Boldrini, eu conheci ele porque eu fui num show dele lá em Cuiabá, contar os carros, assim, é legal! Era outro que gostava muito disso, né? É um espetáculo, né? Porque eu falo... E mais um programa não foi. A viola move, né? Eu acho que a cultura é isso, né? Eu acho que a cultura popular é muito legal. Eu falo muito, né? O modão, o raiz, a sonoridade de ouvir uma viola caipira, enfim. Então eu acho tão mágico isso, cara. Eu acho tão mágico isso. É.